Bom dia queridos irmãos, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E durante esse trimestre estaremos estudando sobre os livros de Josué, Juízes e Ruth. Estaremos falando um pouco sobre a conquista de Canaã e hoje especificamente o nosso estudo é sobre o desafio da liderança. Deus levanta líderes para conduzir o seu povo e liderar não é fácil. O textuário que nós temos para esse dia, aquele texto, aquele versículo bíblico que é base para nossa meditação e para você decorar diz assim Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Vamos juntos orar ao Senhor. Obrigado Pai de amor por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra para podermos estudar. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos dirigido e tem mostrado o Teu querer para as nossas vidas. E agora nós te suplicamos que este ano seja um ano de bênção, quando possamos estar crescendo dia a dia na Tua Palavra e buscando Te obedecer, fazer o Teu querer para que o Teu reino esteja crescendo nessa terra. Que cada um de nós que estamos aqui reunidos, que a Tua igreja reunida possa estar proclamando o Teu precioso evangelho, onde quer que esteja. Nós Te oramos, nós Te louvamos e Te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Amém Senhor. Então, o desafio à liderança. Primeiro, é importante que a gente esteja observando que o livro de Josué, no cano bíblico e também na cultura cristã, é o primeiro livro denominado como um livro histórico. E como um livro histórico, ele está relacionado não só a contar a história da conquista de Canaã, mas muito mais, porque o mais importante no livro de Josué, que tem o nome do seu autor, segundo a tradição cristã, não é o Josué, mas é a ação de Deus na vida do povo de Israel. É a ação de Deus na vida de Josué. É a forma como Deus está trabalhando naquele povo para conduzi-los à conquista da terra prometida. Josué assume a liderança do povo logo depois da morte de Moisés. E quando você vai assumir a liderança de qualquer grupo que seja, se o líder anterior foi um bom líder, se o líder anterior marcou a história daqueles liderados, é trabalho, é difícil, você precisa lidar com a comparação, você precisa lidar com novos desafios. E já dizia alguém, um bom líder é aquele que já foi um excelente liderado. Então, continuando, olhando para o registro do livro de Josué, e a nossa ênfase hoje é no capítulo 1 e capítulo 2 desse livro, a ordem dada, ou seja, quem foi que escolheu o líder? Foi o próprio Deus. É Deus quem escolheu Josué. Mas Deus vem trabalhando na vida de Josué desde o começo. Se em pleno século XXI liderar, é difícil, é complicado, é um desafio e tanto. Imagina no tempo de Josué. Imagina naquele momento em que o povo está passando por uma transição e terão muitas coisas para acontecer. Oswald Sander diz que liderar não é fácil, porque liderar é influenciar pessoas. No seu livro, Liderança Espiritual, ele traz uma frase muito forte para você, líder. E eu quero dizer que, desde criança, sempre estamos liderando. O grupo de futebol, o grupo na escola, se for o menino, as meninas começam a liderar as outras coleguinhas. Então, a ideia da liderança, ela é um processo. Você sempre estará exercendo funções de líder e você também sempre estará sendo liderado. E aí, para liderança, que é a influência, para liderar é necessário você conhecer a si mesmo, conhecer os seus medos. Por isso que Deus, quando está conversando com Josué, diz assim, não tenha medo. Quem está mandando sou eu. Não tenha medo. Eu vou estar com você todo o tempo. Não tenha medo, porque eu estou contigo. E aí, então, quando a gente pensa que liderar é conhecer a si mesmo, nada melhor do que o Salmo 139. Quem sabe o versículo 23 e 24 que diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Então, quando eu estou falando do povo de Deus, para liderar é necessário ter qualidades espirituais. Josué Astinha. É necessário também ser irrepreensível. É necessário ter qualidade moral. É necessário, para liderar, que você também tenha qualidades pessoais. Bill Hybes, no Poder da Visão, o livro, ele diz que para liderar é preciso ter visão. E quando a gente pensa em ter visão, é enxergar lá na frente. É planejar o futuro. É mostrar para os seus liderados que temos um ideal, temos um propósito, temos um lugar para onde desejamos chegar. A capacidade de liderar é visualizar o seu ideal. Porque se o líder não tiver uma visão, se o líder não tiver um ideal, não há liderança. Ou melhor, a liderança vai morrer. Porque as pessoas precisam estarem sendo motivadas a te acompanhar, a ir mais longe, a ultrapassar os seus obstáculos, a ultrapassar os desafios. Mas o líder, ele caminha na frente. Ele caminha junto com os seus liderados. A visão de futuro, a imagem de futuro, é o que produz paixão. E a paixão é que leva um povo à frente. Então, quando eu olho para a paixão de Josué, quando eu olho para a história de Josué, eu vejo que Josué não está só recebendo o encorajamento de Deus. Mas ele foi formado. Josué era auxiliar de Moisés. Ele via a forma como Moisés liderava. Josué foi um dos doze espias que foi ver a terra que seria invadida. Enquanto dez acharam que era impossível, Josué e Caleb já se sentiam na Canaã. Porque foi para isso que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito para conquistar Canaã. Então, eles já tinham um ideal. Eles já tinham um objetivo. Que era o de conquistar Canaã. Ao mesmo tempo, quando eu olho para tudo isso, eu olho para um relacionamento com Deus. Liderar não é fácil. Mas Deus diz para Josué assim, esforça-te e seja corajoso. Então, primeira coisa, para liderar não pode ser preguiçoso. É muito trabalho. Por isso, o próprio Deus diz para Josué, esforça-se. Ou melhor, seja corajoso. Vamos trabalhar juntos. no relacionamento com Deus. Sem obediência, você não chega a lugar nenhum. Nenhum líder chega a lugar algum se não se dispuser a obedecer ao Senhor. Por isso, o próprio Deus diz, obedece toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será bem sucedido por onde quer que você andar. Então, é essa palavra de encorajamento que Deus está dando a Josué naquele momento. Mas uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção, e eu chamo a sua atenção nesse versículo que nós lemos agora, que o que significa ser bem sucedido para você. Hoje, a ideia do bem sucedido é aquela pessoa rica, carro zero, propriedades. Ser bem sucedido é estar no centro da vontade de Deus. É você estar no centro da vontade de Deus. É você estar obedecendo ao Senhor. É você estar fazendo o que Deus está mandando que você faça. Ao mesmo tempo, desde o começo, até ali, no momento de Josué, nós já temos o Pentateuco, ou nós temos a lei. Os cinco primeiros livros da Bíblia que são atribuídos a Moisés. E aí, o que Deus diz? Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite. Meus irmãos, não dá para liderar o povo de Deus se você não tem intimidade com a palavra de Deus. Não dá para liderar o povo de Deus se você não busca intimidade com o Deus da palavra através da palavra dele. E aí, continua, tenha cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, quando eu olho para tudo isso, eu olho para o Josué jovem indo a Canaã como espia. Eu olho para o Josué já agora, numa fase adulta, recebendo do Senhor a responsabilidade de liderar em torno de 2 milhões de pessoas. Já pensou? Já imaginou a dificuldade? Mas eu também quero ressaltar que a palavra encorajamento vinda por Deus para Josué era algo tremendo. Deus tem te encorajado, Deus tem te mostrado que não só Ele é o soberano, mas que Ele também está na direção da história. Não só da história no aspecto universal, mas a direção da história da sua vida. Então, como Josué, nós não podemos pestanejar, nós não podemos duvidar, nós temos que abraçar a missão, se comprometer com a missão e obedecer a quem está te chamando para cumprir a missão. Aí, Josué, então, começa a liderar. E agora, eu vou olhar para o Josué como líder. e eu aprendo com Josué que ele dá ordens claras, ele chega para o povo e diz, passai pelo meio do campamento e ordenai ao povo, preparai o vosso mantimento porque em três dias atravessarei o Jordão e vamos entrar na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança para que dela tomeis posse. Ele chama e se fôssemos tratar dentro de um modelo militar, ele chama os seus generais, ele chama os seus líderes que estão num outro platamar e diz assim, vamos nos esforçar porque a gente tem coisas grandiosas, nós temos coisas enormes para fazer, é preciso que separem as provisões, é preciso que mulheres e crianças estejam na retaguarda que estejam sendo protegidas. E aí, então, da mesma forma como Moisés era respeitado, Josué também tem o respeito dos seus liderados, Josué tem o respeito do seu povo, tanto que no versículo 16, o capítulo 2, o povo diz, faremos tudo o que nos ordenastes, iremos para onde quer que nos enviares. E eles, então, começam a trabalhar para conquistar a terra prometida. Foram 40 anos, viu, Jum Brando, a entrada em Canaã, foi 40 anos sonhando por chegar a Canaã. Foram 40 anos na busca daquilo que, daquela jornada que começou no Egito como algo extremamente impossível. Mas não se esqueça, não existe impossível para Deus, desde que você se proponha a obedecê-lo. Quando nós nos propomos a obedecer, como mais à frente você vai ver Josué dizendo, se preparem porque o Senhor haverá de fazer maravilhas no nosso meio. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Então, vamos tomar posse da bênção do Senhor, da terra prometida, daquilo que o Senhor planejou para o seu povo. E aí, então, Josué usa de algumas estratégias. E as estratégias usadas por Josué são estratégias que poderíamos considerá-las simples quando você se dispõe a liderar. Então, para conquistar a cidade de Jericó, a primeira cidade de Canaã que foi conquistada pelo povo de Deus, Josué envia dois espias. Agora, não preciso enviar muita gente. Já vamos tomar posse da terra. E os dois espias, então, observam toda a cidade de Jericó. Ele não quer ser pego de surpresa. Ele é prudente e usando as estratégias certas. E nas estratégias certas, ele se dispõe a fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Eu fico tentando imaginar como é que Jericó se porta ao ver o povo de Israel em volta dele. aquele povo que estava em volta deles não era um povo guerreiro, mas eles conheciam a história do Deus daquele povo. Jeová, Deus, Senhor, os havia libertado do Egito. O Senhor os havia feito atravessar a pés enxutos o mar vermelho. O Senhor estava junto com eles durante os 40 anos de deserto. O Senhor estava sempre presente junto com ele. Por isso que eu tenho agora uma questão quando alguém está passando por algum sofrimento, alguma dificuldade de dizer que está no deserto, eu vou dizer você está no melhor espaço, no melhor momento da sua vida. Porque deserto para o povo de Deus não foi momento de sofrimento, mas foi um momento de intimidade plena com o Senhor. Já pensou nisso? O povo estava no deserto, mas lá em Deuteronômio diz que as roupas não se rasgaram, as sandálias não se gastaram, eles eram alimentados pelo maná do céu, protegidos durante o dia por uma nuvem do Senhor, protegidos durante a noite por uma nuvem de fogo do Senhor. E eles tinham a presença de Deus constante junto com eles. E aí, olhando para a estratégia que Josué toma para conquistar Canaã, ele não vai ser pego de surpresa, ele já sabe o que precisa fazer, ao mesmo tempo, ele continua obediente ao Senhor. E aí, caminhando já para o final, como é que a gente prepara os liderados para os desafios? Parece que eu estou dando um estudo para líderes, mas eu quero te chamar a atenção porque você é liderado e você em algum momento, alguma fase da sua vida, você também está liderando alguém, você está liderando um grupo de pessoas, quer seja no ambiente familiar, quer seja na sua igreja, quer seja no seu ambiente profissional, em algum momento você está exercendo uma liderança, em algum momento você também está sendo liderado. então, o primeiro desafio de Josué foi conhecer Jericó, ele queria saber com quem ele iria lutar, e muitas vezes os líderes partem para determinados desafios, mas não sabem contra o que estão lutando, e prestem atenção, o que eu falei antes, Salmo 139, Senhor, vê-se-á em mim, então, a primeira coisa que o líder tem que fazer é buscar conhecer a si mesmo, saber quais são as suas limitações, e se existe limitações na tarefa que ele recebeu do Senhor, ele confia no Senhor do mesmo jeito que Josué confiou, vamos à luta, porque eu sei que eu não estou sozinho, e o mérito sempre será do Senhor, porque é ele quem está me encorajando, é ele que está me conduzindo. Ao mesmo tempo, quando eu olho para todo esse desafio, ainda no capítulo 2 do livro de Josué, eu vejo primeiro o compromisso que os espias estavam assumindo com Raab, eles assumiram um compromisso com Raab, por quê? Porque eles ali estavam representando Josué, deixando claro, olha, a família de vocês, Raab, a sua família, ela vai ser poupada, a sua família vai ser protegida, só te peço um favor, Raab, bota um sinalzinho na janela que você, a partir de agora, é gente nossa, e se você verificar a ascendência de Davi, você vai ver que Raab está na ascendência de Davi, ao mesmo tempo, a promessa feita a Raab foi algo assumido pelos espias e confirmado por Josué, agiremos contigo com bondade e fidelidade, ao mesmo, e aí, quando, é, a gente continua caminhando, a gente vê que o Senhor estava à frente de todo aquele projeto da conquista de Canaã. Nós aprendemos com Josué a arte de liderar. Josué foi um jovem temente a Deus e leal ao seu líder Moisés. Lealdade é a primeira característica ou a característica que eu coloco como mais importante em quem quer liderar. se você ver alguém falando mal do seu líder, fuja dele, porque esse aí não está sendo leal à pessoa que está o liderando. Então, é uma questão ética, é uma questão de compromisso. E aí, os principais desafios da liderança, eu destaco primeiro, coragem para tomar decisões. O líder, ele não pode ser uma pessoa omissa e nem ficar transferindo para os outros aquilo que é responsabilidade dele. Ah, mas nem todo mundo vai gostar, eu não vou ficar bem na fita. Ah, mas essa decisão vai ter que ser uma decisão dura. A responsabilidade é do líder. O líder tem que assumir o preço da liderança, o desafio da liderança. Também, o líder tem que ter uma posição firme. Posição firme não significa atitudes agressivas, são coisas diferentes. Você pode amar e devemos amar as pessoas, mas eu não posso ser cúmplice com os erros e com os pecados das pessoas. E nós temos uma responsabilidade quando assumimos a liderança. Também, o líder tem que ser aquela pessoa de disposição. Não existe espaço para liderança quando a pessoa é preguiçosa. Então, se você não quer ter trabalho, você vai ser sempre liderado. E dificilmente você vai encontrar uma posição ou assumir uma posição de liderança. E quando assumimos uma posição de liderança, temos que ter a convicção que as lutas, as batalhas serão diárias. E aí, eu preciso estar obedecendo ao Senhor. Então, quando a gente fala de liderança, eu falo de pessoas que sabem comunicar com clareza a visão, onde pretendem chegar e como pretendem chegar. E aí, a gente chama isso de uma comunicação efetiva. falar de uma forma clara o que que nós pretendemos e onde pretendemos chegar. E aí, quando o líder, ou melhor, não tem como liderar se você não estiver motivado, porque a sua motivação é que vai impactar os seus liderados. O líder motiva pela visão. Onde você pretende chegar? O povo de Israel conquistou Canaã. Jericó foi aquele momento assim, tremendo. Tanto que as crianças cantam, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Talvez você não precise conquistar uma cidade, mas muralhas estão lhe cercando impedindo que você continue indo à frente, continue indo avante. Hoje, nós somos chamados pelo Senhor não só para conquistar a Canaã ou conquistar Jericó. Nós fomos chamados pelo Senhor agora para conquistar o mundo, conquistarmos o mundo para Cristo. O próprio Jesus diz, foi-me dado a toda autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando Jesus está voltando para o céu, lá no livro de Atos, Jesus diz, olha, vocês precisam ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós temos uma missão. Agora, nossa missão não é mais conquistarmos um território, mas conquistarmos pessoas para compreenderem que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Então, vamos em frente? Estamos apenas no primeiro domingo do ano e quando eu falo dessa missão, não é eu trazer a pessoa para a igreja para ouvir o sermão do pastor, a mensagem do pastor. Você foi chamado para ser discípulo de Cristo. Você foi chamado para fazer discípulo. Você tem a missão de ser testemunha. Então, vamos avante? Agora, nós já conquistamos a Canaã e estamos agora a caminho do céu porque para o céu com Jesus irei. Então, vamos juntos nesse ano de bênção do Senhor porque Deus tem coisas tremendas a fazer na sua vida e através da sua vida. E aqui, ao final de 2024, você possa estar olhando para a sua igreja vendo pessoas que não iriam mas que estarão contigo na Canaã Celestial, na presença do Pai adorando a Deus, na eternidade. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, por esse dia. Obrigado pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor estar falando aos nossos corações e que este ano seja um ano de bênção, seja um ano em que possamos estar vivendo o amor, o amor que o Senhor espera que tenhamos com excelência porque amar é servir. Estamos dispostos a Te servir e a fazer o Teu querer no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fique com Deus. Um grande abraço para você e para toda a sua família e um feliz 2024 com Cristo Jesus na direção da sua vida. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.